o vídeo já vai começar então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho curtir o vídeo e deixar o seu comentário oi princesas e meninos também vamos a mais um vídeo no canal então vamos lá a próxima é a fitônia eu ainda vou assistir tutorial né de como cuida dela gente eu vou ver se ela já sai não geralmente quando a gente compra assim né como vocês sabem eu comprei ela ontem mas eu tô mostrando pra vocês hoje que é o dia seguinte então às vezes a gente compra já fica fácil de tirar ela porque às vezes foi plantada há pouco tempo que fizeram uma outra muda né mas nesse caso aqui eu acho que não porque ela não saiu olha ó as raízes linda e bela para poder crescer agora vou colocar aí essa telinha vamos para a pedrinha que aí segura a telinha pra telinha não tá subindo ó e não é só por causa disso que eu coloco não é pra drenar mais ainda né prontinho ó essa quantidade e agora é colocar a terra novamente agora esse daqui eu vou tentar pôr assim se não der certo eu faço com a colher eu acho que tá vendo ó ok 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 ó ó ó Ó, eu acho que ela já estava na redinha, ó. Antes de mudar, né, pra esse vasinho aqui. Quando eu comprei. Gente, vocês entenderam o que eu falei? Eu quis dizer assim, que eu acho que antes de colocarem nesse vasinho, ela estava, né, em um vaso maior, com mais quantidade de plantas, e tinha uma redinha também, porque essa redinha, desde a hora que eu vi ela ali, eu vi que já estava esse pedacinho de redinha. Aqui tá faltando um pouco mais. Ó, caiu muito, eu vou espalhando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou fazer um teste com essa daqui, ó, com essa serragem colorida. Pra ver se vai ficar bom a minha ideia. E agora chegou o momento da dica da amiga. Por quê? Amiga que é amiga, compartilha! Então, gente, eu tive essa ideia aí bafônica de colocar a serragem colorida aí na superfície do vasinho pra decorar. Então fica essa dica pra vocês também. Vocês vão acompanhando aí e vocês vão ver como vai ficar bonito. Então já fica essa dica aí pra vocês que querem decorar aí o vasinho de vocês. Estou na dúvida. Vou tirar daqui e pôr nesse daqui pra ver. Nesse daqui eu gostei mais. Então vou colocar nesse. Pronto. Decidido. Não vou colocar assim não. Vou colocar com a mão mesmo. E vai ser melhor. Princesas, enquanto isso que eu vou colocando, me falem. Vocês gostam de plantinhas? Vocês têm plantinha na casa de vocês? Se vocês têm, né? Vocês se sentem bem na hora de cuidar? Te dá aquela paz? Aquele relaxamento? Porque em mim, gente... Nossa, a nostalgia total. Nossa, é muito bom. Muito bom mesmo a sensação que eu tenho de cuidar de plantinha. Nunca imaginei na minha vida que eu iria gostar de cuidar de planta. Jamais. Porque eu era bem daquelas de tipo só artificial. Pra não me dar esse trabalho. Mas hoje em dia, eu gosto. Olha que lindo que ficou. Muito fofo, né? Amei. Amei, amei, amei o resultado. E essa daqui, o que eu vou fazer então, Brasil? E agora, nessa outra fofurice aqui, eu vou colocar pedras mesmo. Ai, que linda! Que fofurice, né, amigas? Ai, gente, que lindo que tá ficando. Amei. Amei, 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 amei. Ai, amigas. Pura fofurice ficou, né? Tudo branquinho. Ai, que digno. Pronto, ficou. Dez. Olha isso, que lindo. E... Esse outro aqui. E... E agora, eu vou mostrar pra vocês, vou lá pegar meu outro vasinho que eu mostrei lá no Instagram que eu tava montando, tá? E agora, minhas amigas princesas, chegou o grande momento do quê? Da dica da amiga. Por quê? Amiga que é amiga, compartilha. Então, gente, eu quis fazer algo diferente no meu vasinho e eu pensei, gente, eu quero colocar algo diferente. O que que eu tenho aqui em casa pra não poder gastar? Ah, eu tenho o quê? Miçanga. Então, vai ser isso mesmo. Ai, o que que eu fiz? Coloquei miçanga, gente, aqui dentro. Ó, que fofo. Miçanguinha de coração. Ai, que coisinha fofa. Olha. Um coraçãozinho rosa. Ficou bem legal. Dá pra regar normalmente. E ficou assim, ó. Aí, eu coloquei, né, esses adesivos aqui de pedrinha no vasinho. E ele já era rosa. Esse eu não pintei, já comprei assim. E aí, gente, olha que fofurice. Eu não lembro o nome dessa plantinha. E se alguém souber, coloque aí no comentário, tá? E se eu encontrar na internet, eu coloco aí pra vocês, tá bom? E, gente, amei. Vocês gostaram aí da dica da amiga pra vocês renovar aí do que só colocar pedrinha? É dica da amiga, gente. Tanto isso aqui quanto, né, essa serragem colorida. É dica da amiga, Brasil. Porque amiga que é amiga, compartilha. Ai, caramba. Então, amei, país. E essa plantinha, ela é legal porque ela agarra a gente assim, ó. Olha. Ela é muito engraçada. Você coloca a mão assim, ela vai, né, tipo, sei lá, agarrando sua mão. Mas eu amei a bichinha. Ai, muito fofa, muito linda. Então, tem essa novidade de plantinha. E essa daqui que não é novidade de plantinha, mas é novidade de vaso, né? E as miçangas, ó. Que fofo, meu cacto, Brasil. Brasil! Aí, ó. Ele era bem pequenininho, já tá aí, ó. Crescendo, crescendo, crescendo. O que que eu coloquei? Miçangas também. Esse aqui eu coloquei duas cores, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei essa. Que é bem pequenininha. E coloquei, cadê? Essa outra aqui. E essa outra aqui. Tudo tom sobre tom, tá, gente? Aqui na minha decoração do vasinho, ó. Aí coloquei também esses adesivos aqui. Pra ficar mais lindo. E a minha cara também. E amei, gente. Olha isso. Não, fala sério. Dica da amiga, gente. Tá vendo? A amiga aqui dá umas dicas pra vocês, né? Fazer algo diferente, se vocês quiserem. Então, fica aí. Essa dica. Porque às vezes a gente tem aquelas pulseirinhas lá que a gente já não usa, né? Então, vamos suçar, gente. Dá pra regar normalmente. É muito bom. E... Então, ficou assim. E eu amei. Então, agora, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua curtida, o seu comentário. Se inscreva no canal, gente. E por favor, compartilhem esse vídeo na sua rede social. Pros seus amigos conhecerem o meu canal mais rápido. Pro canal chegar logo a 3K e ultrapassar aí. Então, eu conto com a sua ajuda, minha amiga. Tá bom? E assim, gente. Eu vou fazer agora um tour pra vocês da minha plantinha. Que eu sei que vocês gostam, né? E é isso, então. Um beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau. E fiquem com o tour. E fiquem com o tour. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.